Música Fala pessoal, uma boa tarde aqui Elias desde Antofagasta, Chile, diretamente aí pra vocês no Brasil Esse daqui vai ser um Flash News, uma notícia rápida O seguinte, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, conseguiu sob investigação confirmar que houve fraude nas eleições da Bolívia Primeira derrota socialista na Bolívia, aqui na América Latina e foi na Bolívia diretamente Gente, confirmado que houve fraude, as eleições na Bolívia não valeram, vai ter de ter novas eleições Isso já é uma grande derrota pra esquerda, que prova o quanto eles são podres Porque assim, lá na Bolívia, sinceramente falando, está voto a voto, voto a voto Tem tanto uma metade da população que é contra o bolivarianismo, que é contra os socialistas, que é contra Evo Morales Mas tem uma outra metade bem apertada também, de outros bolivianos que são a favor do Morales ali A disputa está bem meio a meio e está bem voto a voto Então, uma província que confirmadamente era mais para o outro candidato contra o Evo Morales Teve os seus votos escondidos, um delegado da polícia civil de lá da Bolívia acabou conseguindo detectar isso Explodiu lá esse, digamos assim, cativeiro das urnas e achou esses votos não contados E nisso eles já estavam falando que as eleições estavam ganhas e pelo próprio Evo Morales Mas aí, como todos sabem, houve uma tremenda revolta na Bolívia Houveram três mortes, as pessoas contra o regime bolivariano socialista do Evo Morales Protestaram com muita veemência e acabaram conseguindo fazer com que a OEA Olhasse com mais carinho a situação da Bolívia, dos nossos irmãos bolivianos aqui na Latinoamérica E aí acabou que vão ter novas eleições, já é a primeira derrota da esquerda na Latinoamérica Eles ganharam a Argentina, mas pelo jeito vão perder a Bolívia Momento de joelho no chão, momento de todo mundo aí rezar pelos irmãos bolivianos, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, é um vídeo rápido para que vocês saibam o que está acontecendo E lembrem de ficarem espertos com todos os movimentos Uma última coisa Gente, as fake news estão rodando igual água no deserto, assim, desesperadamente O pessoal não pode ver uma fake news que já está pulando para compartilhar igual louco Primeiro foram aqueles vídeos que eu avisei em um monte de redes sociais Do Lula sendo expulso de restaurante, que eram fake, que eram velhos Muita gente não acreditou e compartilhou nas redes sociais Aí agora está rolando um vídeo de um cara sendo morto pela polícia Porque tentou tomar o revólver de um policial da Rocan na Cracolândia E aí estão falando que foi baderna por causa do Lula Gente, não usem as táticas sujas da esquerda Não caiam na narrativa da esquerda O G1 já está caindo a pau em páginas de direita bolsonarianas Falando que estão espalhando fake news É só vocês verem lá Vídeos falsos já sai logo a Globo News Logo de primeira, tá? Como eu disse, esse daqui é um vídeo curto Esse foi o meu recado Lembrem-se de se inscrever em todos os canais da nossa network da Youtubers Brasil Chef Alexandre, o Ed, a Jocineia, a Ejapa Comenta, a Ávila E também aqui no meu canal Curtam, compartilhem Lembrem-se também de ver até o final esse vídeo Porque tem o meu editor que acabou fazendo essa vinheta que vocês sempre veem O Yesha Estejam lá também Precisando dos serviços deles Por favor, entrem em contato lá com o Yesha E deixa esse... Tô deixando esse recado aí pra vocês também Cuidado com fake news Brasil acima de tudo Deus acima de todos Elias Out Se ferrou, palhação Tchau 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 Tchau